Ela está de rosa, eu usei rosa, é o outubro rosa, tudo bem, lindesa? É o outubro rosa, tudo ótimo. Eu adoro esse mês também. Já fui madrinha da campanha do outubro rosa em Foz do Iguaçu. Ai, olha só, é a sua cara. As histórias das mulheres são sempre maravilhosas. São sempre incríveis, né? E é o momento que nós temos para nos conscientizar, né? Outubro rosa, você sabe que uma curiosidade, ele foi inaugurado nos anos 90 lá nos Estados Unidos e desde então, anualmente, empresas do mundo inteiro, mulheres, empresas, né? Acabam vestindo o rosa para ter este alerta, né? Para a gente lembrar de fazer os nossos exames. A prevenção, é. E poder diagnosticar com antecedência, né? Que é muito importante. As meninas que vão desfilar aqui hoje, tem o que em comum com o outubro rosa? Gente, isso é um presente que eu trouxe para vocês, porque eu gosto de falar de uma moda inclusiva. Então, todas as nossas modelos, algumas já venceram o câncer e temos uma que está em tratamento. A Fabiola, a Gislene e a Priscila. Exato. A Fabiola é médica. Tá. Que ela até é escritora e tem essa visão de tratar do câncer e virar paciente. A Gi, que é modelo que sempre vem aqui. Pera lá, e a Fabiola, então, é médica e tal, vai estar desfilando em nome da causa. Em nome da causa, exatamente. A Gi. A Gi é modelo que você já conhece. Maravilhosa. Ela vem bastante aqui no programa Mulheres. E a Pri, essa linda, que é bailarina, mamãe de dois pequenos lindos e que ela está em tratamento. Tá bom. E prestes a vencer mais essa batalha também. Já venceu. Já venceu. Já venceu. Então, a gente vai ver slide e depois o desfile. Exato. Bora lá. Bora lá. Porque qual que é a ideia? Como que nós, as empresas jogam luzes, fazem eventos, fazem um monte de coisa. Como que nós conseguimos entrar para essa causa também e falar um pouco dessa conscientização? Vestindo rosa. Porém, muitas mulheres ficam inseguras, seja pelo tom, seja como usar em acessórios e tudo mais. Então, eu trouxe para vocês algumas imagens. E o rosa, eu acho que no vídeo meu está dando vermelho, né? Mas esse vestido é uma variação do tom de rosa também. Pessoalmente, dá para ver que é rosa. Dá para ver que é rosa, né? Eu fiz questão de trazer para vocês uma cartela gigante de variedades, para você de casa se identificar. Vale todo rosa. Vale todo rosa. Tá. A ideia primeiro que eu trouxe é o look jantar. Como que para um jantar eu visto rosa e ficou maravilhosa? Olha o macacão que charmoso, nesse pink yellow, que inclusive a tendência do rosa está em alta. Esse pink fechado ou um rosa mais adocicado é tendência forte. E para todos os tipos de corpo, né? Você vê nesse segundo também, com esse transpasse que valoriza uma mulher que tem seios avantajados. Ou um tom mais clarinho, dependendo da sua tonalidade, né? Você escolhe qual for o rosa que te valoriza. A Fabiola que vai desfilar para a gente é médica e se curou de um câncer de mama. Se curou de um câncer de mama. Por favor, Fabiola. Aliás, hoje é dia do médico, né? Hoje é dia do médico, né? É maravilhosa. Obrigada por ter vindo. Olha que linda. Olha que linda. E para um jantar, gente, podemos também optar por um macacão, por exemplo. Esse macacão que está nesse rosa antigo, nós chamamos, que é esse rosa mais queimadinho, mais fechado. Sim. Essa pantalona, olha só, o corte dele, ele afunila na região da cintura e abre com essa pantalona mais solta, que valoriza o quadril da mulher, né? Veste muito bem todo tipo de corpo. E essa golinha alta, que também é tendência, inclusive, para o verão. Veremos muito. Eu acho muito chamada. Olha como ela está linda. Está linda, né? Belíssima. Modelo Fabiola. E aí, para dar aquela alongada especial, jogamos esse colar, esse maxi colar longo, né? Que dá esse visual alongado para o corpo. Repare como o formato também, o corte, olha ali, alinhando no contorno do seio, também ajuda a valorizar o corpo da Fabiola, né? Deixando ela ainda mais empoderada, ainda mais maravilhosa. Mais maravilhosa. Muito obrigada, Fabiola. Vamos para a próxima opção de look. Isso. No slide primeiro, né? No slide. Isso, que nós temos a ideia do look despojado. Se você é uma pessoa que gosta de sair na rua vestindo o rosa, mostrando essa campanha, tem algumas opções, como uma saia, evazê. Adoro. Adoro também. E branco com rosa, não precisa necessariamente usar o rosa com rosa, gente. Pode colocar o rosa com jeans, o rosa com branco. Ali ela jogou uma sandalinha no animal print, que ficou maravilhoso, né? E se, porventura, você acha que o rosa, embora, tem mulheres que dizem, Ah, mas a tonalidade rosa expande muito. De fato, preto, sempre o preto vai deixar teu corpo mais enxuto, porque ele tem essa ideia na colorometria. Mas, no rosa, você pode jogar, por exemplo, num blazer, em peças coringas, como blazer, coletes, como a gente fez na imagem. Tá bom. E a Gislene, vai, Gislene Curoso no câncer de mama, jura, Gi, não sabia, que linda. Você não sabia, né? Não sabia, Gi. Faz dois anos, parabéns, meu amor, parabéns. E trabalhou aqui durante todo esse tempo. Ela vinha aqui. Ela vinha, desfilava. Parabéns, Gi. Parabéns. Tiveram várias fases, né, Gi? A gente acompanhou de perto. Parabéns. E é um orgulho, né? E hoje ela palestra em vários lugares, toda maravilhosa. E é a cara da Gi, esse macaquinho despojado. Que macaquinho, a gente já falou que é tendência, tá com tudo. Maravilhosa, viu, Gi? Linda. Maravilhosa. E macaquinho, tá com tudo? Ela tá elegante, tá fresquinha? Tá fresquinha. Tem até algumas empresas que suportam esse tipo de ambiente, né? Aqui na TV mesmo, a gente tem pessoas que vêm trabalhar rádio TV, de bermuda, que não tem esse critério. Então, se é um macaquinho, se a sua empresa permite, você pode vestir. Ou então, naquele domingo gostoso, como a gente colocou na Gi, com esse, é um tênis slipper, né, que conversa muito bem com essa produção. Pra sair com os filhos, é muito confortável. Pra sair com os filhos, é perfeito. E outra, pode fazer sobreposição. Esse macaquinho é excelente pra colocar um bode por baixo, mesmo uma camisa, um pullover. Fica muito bonito. Perfeito, perfeito. A gente vai ver o slide, já nem me lembro, ou a gente vai ver a Pri. A gente vai ver o slide primeiro, porque se você de casa tá com vontade de usar rosa em todos os seus ambientes, seja no trabalho, de uma maneira despojada, é possível, gente. Independente do teu ambiente de trabalho, viu, Rê? Por exemplo, uma camisa rosa, super comporta. Vale em qualquer lugar. E pode colocar a camisa rosa com tons neutros, como preto. Isso. E você vai estar, sim, fazendo esse alerta, ajudando de alguma forma, ou se o seu trabalho comporta um vestidinho, tubinho, nos tons rosas. E aí vai de acordo, você entender a tua pele, os teus gostos e o que você vai se sentir bem. Vestir, olhar no espelho e falar, esse rosa eu fico bem, esse tom de rosa eu não fico. Porque tem uma opção gigantesca, né, de tons de rosa. Seja mais clarinho, o rosa quartz, que nós chamamos, muito. Tem o rosa bebê, tem uma cartela de... Tem esse rosa que você está... Esse rosa que é mais puxado pro vermelho também. É, tá lindo. Então agora sim, vamos ver a Priscila. Que linda que vem. Que linda, que ela tá totalmente rosa, maravilhosa. Totalmente rosa. Com uma ideia de um look trabalho, Rê. Aqui na Pri, nós jogamos um calçado nude, que não compromete em nada. Uma calça clochar, que é tendência, gente, nesse rosa que tá tão lindo. E a gente viu tanto nas passarelas internacionais, o look do terno rosa. Por baixo ela tá com o bode, também nesse rosa mais fechado como o meu, mais aberto como o meu, perdão. E você veja, ela assim como eu, não tem muita altura. E ficou linda com essa calça clochar? Exato. Trouxe exatamente por isso. E me perguntam muito. Eu sou baixinha, posso usar calça clochar? Aposto em um calçado nude, como no dela. Eu queria te mostrar, Rê, porque aqui, o que eu fiz? Eu joguei o lenço no pescoço da Pri, porque conversa, inclusive, com os tons do calçado da Pri. Sim. E a Pri, vamos ali perto, que aí eu já mostro no pescoço dela. E a Pri toda maravilhosa. Tudo bem, lindesa? Em processo de... Prazer te receber, viu? Vencer esse processo. E ela não grila com a carequinha linda, né, Pri? E ela falou pra mim, Su, eu amo do jeito como eu tô e eu sei que é um momento, um processo, eu quero saborear. E aí a gente pegou e colocou o lenço no pescoço. Mas se você de casa tá passando por esse momento e quer saber como amarrar o lenço, né, na cabeça, eu vou mostrar pra vocês. Ah, você vai mostrar. Vou mostrar, olha. Porque esse é um lenço quadradinho. Lembra que a gente já falou aqui que lenço é quadrado e echarpe é retangular. É mesmo. E funciona tanto com lenço ou echarpe, ó. Esse aqui é um lenço. Você nunca usa lenço? Eu costumo usar lenço, mas eu não preciso usar, tá aí, sem lenço, por mim, também. Tá tudo certo. Arrasou, Pri. Arrasou. Toda linda, né? E aí a gente falou, então vamos montar. Porque independente se você tá em tratamento ou não, a moda tá aqui pra colocar a gente pra cima. Falar de autoestima, não é? E de repente você tá com lenço. Quer tirar, tira o lenço, amarra no pescoço, né? Amarra na bolsa, no pescoço. Ó, vou pôr aqui, a Pri vai me ajudar. Se precisarem da minha ajuda, digam. Ah, muito obrigada. Aí você vem aqui do lado, Rê, você dá um nozinho, dá uma torcidinha, olha, e dá um nozinho, esse nó simples, gente, que todo mundo sabe fazer, meio de escoteiro, ó. E aqui puxa as duas partes do lenço. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na frente. Com licença, Pri. E o que a gente fez? A gente jogou uma argolona. Olha como deixa a argola, deixa a mulher moderna. Estilosa, hein? Estilosa, olha só. Toda linda, hein? Ponderada. Toda linda. Priscila tá aqui, eu vou pedir pra Gia e a Fabíola entrarem. Todo mundo aqui, você tá todo mundo aqui. Cadê? Não, mas porque ela saiu do meu lado. Parabéns. Obrigada por ter vindo. Nossa, que orgulho receber vocês. Faz quanto tempo que você foi diagnosticada, que você fez? Quando tudo começou? Eu fui diagnosticada em junho de 2016, acabei meu tratamento em outubro de 2017. Então, este ano de 2018 é o primeiro ano que você tá vivendo sem o fantasma. Isso. Na verdade, a gente convive com o diagnóstico pra sempre, né? Termino o tamuxifeno daqui a nove anos, né? Que é uma medicação vioral. Toma durante nove anos? São dez anos, né? Tá. Eu já tô tomando já esse ano inteiro, que é vioral, mas a gente segue a vida numa boa. Sem dúvida. Gi, eu não sabia. Ó lindeza. Sempre linda. Sempre. Não que uma coisa elimine a outra, mas é que a gente convive com as pessoas e não imaginam, e a gente não imagina pelo que elas estão passando. A luta, né? Sim, exatamente. Exato. E é muito bacana isso, Regina, porque eu trabalhei durante todo o período com vocês aqui, e eu fui diagnosticada em 2016, outubro de 2016, eu finalizei o tratamento em outubro de 2017. Foi um ano. Um ano. E eu tô nesse meu primeiro ano, e eu tô comemorando com vocês. Eita, maravilhosa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, ó. É, assim, é muito prazeroso pra mim trazer as minhas amigas do peito pra desfilar com a gente, né? Nesse ambiente de moda e de tudo mais, e poder falar abertamente, ó, a gente tá bonita, a gente tá bem, e a gente tá apta. Sem dúvida. Eu fui madrinha de uma exposição que se chama Amigas do Peito, em Nova Iguaçu, e as histórias eram sempre todas lindas e tal, mas todas com uma mensagem positiva, né? Com autoestima, né? Com autoestima lá em cima. E a Pri está em tratamento? Estou em tratamento. Quando que acaba, você já sabe? Deixa eu me encaixar aqui. Amanhã eu faço a minha penúltima quimioterapia. Amanhã? Isso. E depois eu vou continuar o tratamento por um certo tempo. Tá. Você tem duas filhas? Eu tenho dois filhos, dois meninos. E eu descobri o câncer três meses após dar a luz. Nossa, Pri. E o curioso é que ano passado, antes de engravidar, eu fiz todos os exames e não apareceu nada. E nesse decorrer de um ano, o câncer ele apareceu e veio de uma forma bastante agressiva. Então, por isso que eu gostaria de deixar um alerta... Por favor. Para todas as mulheres que façam o exame anualmente. Porque como no meu caso, o câncer cresceu muito rápido em um ano, infelizmente pode acontecer com qualquer pessoa. Perfeito. E estamos aí para superar as adversidades da vida, né, Pri? Sim, graças a Deus. Muitas orações, muita gente pensando positivo, apoiando. E é isso que nos mantém fortes. Maravilha. Uma honra e um prazer te receber. Prazer é tudo. Vai dar tudo certo. Já deu. E é isso, né? É falar de autoestima. E é a nossa realidade, né? A gente amou de todo mundo juntinho aqui, gente. Mulheres, aquela frase que você fala que eu amo. Sempre juntas, sempre mulheres. Em todas as situações. Eu vou agradecer a Cais Tatuapé, que o telefone é 2225-1281. O Instagram da loja é arroba loja underline Cais, underline Tatuapé. Vou agradecer as maravilhosas Fabiola, Gislene e Priscila. Muito obrigada pela energia positiva que vocês vão deixar aqui pra gente. Estamos sempre à disposição. E claro, vou agradecer a Suelen Arrigo por tudo e hoje, especialmente por essa pauta tão bem elaborada e tão bem... Ó, me falo das palavras. E tão precisa, né? Tão pontualmente precisa neste dia de hoje. Ei, eu quero falar uma coisa, gente. Que pra mim é o presente, na verdade. Porque é tão rico estar aqui e a gente poder falar... Fazer o que a gente ama e com amor, né? Porque a vida é isso. A vida é assim, é um sopro. Então a gente tem que saborear a cada momento, seja se você está no seu trabalho, se você está num bate-papo com a Regina Boupato maravilhosa, enfim. A gente tem que saborear a cada momento. E o dia de hoje, né? Que a vida é muito preciosa. O dia de viver é o dia de hoje. Bom, a Suelen tem o Instagram, que é a Suelen Arrigo, o site dela é suelenarrigo.com.br e o canal que está... No YouTube. Que é a Suelen Arrigo. Ah, a gente vai gravar. Já combinei com as meninas que a gente gravava essa semana. Que legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Por favor. Um beijo. Até semana que vem. Se quiserem, se quiserem e puderem esperar para tirar uma foto, vai ser uma honra para mim. Tá bom? Até mais tarde. Tchau, tchau. 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 Obrigado.